Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira na Plantidense, venha curtir mais uma Super Festa Planet. Junte sua galera e venha curtir os ritmos mais focados do momento. Na lancheria do Maciel terá um show aberto ao público com a gurizada do pagode e uma roda de samba que promete. É nesta sexta-feira, 4 de janeiro, a partir das 20h. Assista ao vivo o show aqui na Lagoa TV. E no sábado, o Parador Pub traz pela primeira vez em Itapes a banda Tequila Baby, a maior banda de punk rock do Brasil e uma festa para comemorar os 5 anos do Parador Pub. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho